Se estava no purgatório, eu me suicidei. O que ele é? Por que me escolheu? Por que me ressuscitou? Ele não te ressuscitou. Não tem o poder para isso. Existe uma irmandade que pratica sacrifícios humanos em prol de um único objetivo. Libertar uma entidade demoníaca muito antiga. Sua missão é impedir essa irmandade. O cerco de Bruce aqui é um anjo, Samael, que foi jogado aqui junto com os anjos que se rebelaram contra Deus. Mas ele se arrependeu e matou o líder dos anjos rebeldes. Deus o perdoou, mas o jogou no faro em suas estrelas. Onde ele vigia e onde ele te escolheu. E como eu sozinho posso impedir essa irmandade? Nesse seu corpo físico e espiritual você tem algumas vantagens. Pode se materializar, pode atravessar paredes, entre outras coisas. Isso deve te ajudar. Então eu sou um zumbi fantasma. E se eu me recusar? Irá voltar para o vale dos suicidas? Eu sou um tentador. Preciso passar em um lugar antes. Agora aqui eu vou. Espero que eu não me desculpe. Eu não vou pegar nada. Eu não preciso nada. Eu não quero nada. Eu não quero existir. Eu não posso persistir. Por favor. Para começar, eu gostaria de dizer que isso aqui não é um clube de autoajuda. Eu reuni todos vocês aqui porque cada um de vocês, inclusive eu, somos autodestrutivos. Cada um de nós não quer mais fazer parte desse mundo. Por que estamos obrigados a continuar vivos se queremos morrer? Por que esse mundo nos deu, afinal? Vamos compartilhar nossos pensamentos suicidas aqui. E nos próximos dias e quem sabe no futuro, podemos partir juntos. É, é aqui mesmo. É, é aqui mesmo. Come on, come to fulfilled. Come in Himself. Come in. Eu fiz na adolescência Essa máscara me representa por dentro Ela é apertada pois Tentei me asfixiar com ela O que parece que ele está fazendo? Note que os equilíbrios caíram antes do passado Você escolheu se suicidar Vidcons Mas eu não quero participar disso Minha filha? Eu não imaginava Meu Deus, como eu pude? Mesmo na morte eu estrago tudo Eu não gosto de eu Eu gosto de você Tudo bem. Eu faço isso. Já estou morto mesmo? Obrigado, meu filho. Com essas almas, finalmente me tornarei um grão-mestre. Você é algum tipo de padre? Mais ou menos isso. E aqui estão seus brinquedinhos. Chegou a hora da caça às bruxas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti